Bom, a galera que tá chegando agora aí no YouTube, tá, a gente já tinha iniciado com um papo aqui antes, mas pra galera que tá acompanhando, eu sou a Suelen Souza, técnica da Seleção Brasileira, e a gente vai falar um pouquinho aqui de história do boxe feminino. Então a gente já tava lá, nas Olimpíadas a gente apareceu, a gente marcou a nossa presença, o que era importante, o movimento feminino ele tava ali, tá, então a partir daquilo, a gente teve alguns poucos registros, pode te passar, Paulo, a gente teve alguns registros, né, ali numa faixa ali de 100 anos, a gente tem algumas coisas, mas o grande ponto é, apesar da gente tá em evidência na primeira edição dos Jogos Olímpicos, a modalidade ela ainda não era socialmente aceita, né, o próprio Pierre de Coubertin, que foi o idealizador dos Jogos Olímpicos, né, e dos ideais olímpicos, ele dizia que o boxe, ele não era um esporte com características femininas, né, que destacasse a feminilidade das mulheres pra prática do esporte. Então, eles não estimulavam as mulheres a competir, isso foi um longo período aí, o que culminou em pouquíssimos registros. As fotos que a gente tem foram mulheres que trabalharam à frente do seu tempo, né, que decidiram estar ali pra quebrar alguns paradigmas. Vou te passar um pouquinho. Então, até o início ali da década de 90, quando a gente vem ali com a Laila Alli e algumas outras boxeadoras de referência, você tem pouquíssimas fotos de mulheres lutando, alguns registros de lutas históricas, né, a gente teve uma luta que foi preliminar da luta do Mark Tyson, então, ali já na década de 80, algumas outras coisas ali entre os grandes eventos, né, do próprio Alli, mas é bem pouco e sempre muito pequeno, né, participações esporádicas, assim, ao longo desse período. Pode passar. Então, aqui algumas fotos que a gente compilou da internet dessa época, né, bem do começo do século passado ali. Então, essas eram as nossas mulheres rebeldes da época. É, aquela foto correu o mundo, né. Essa foi uma luta que aconteceu dentro de um clube entre mulheres e ali algumas mulheres que se reuniam pra lutar entre elas. E aí essa luta é famosa, uma das melhores lutas de boxe, e a Laila Alli aí, que culminou aí, que foi uma grande referência do boxe feminino pra muitas meninas que vieram depois, né. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo, né, em termos de boxe feminino, que vai trazer alguns dados muito interessantes. Lembra que eu falei que a gente estava presente lá, na primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1904. Mas só em 1994, olha só, 94, a AIBA, que é a nossa maior entidade que rege o boxe feminino, ela reconhece o boxe feminino como uma modalidade de fato, no seu congresso. Então, a gente tem aí um período de quase 100 anos pra gente ser vista de fato como um movimento existente, né. Então, a partir desse reconhecimento da AIBA, olha como é importante as entidades se posicionarem e reconhecerem o boxe feminino de fato. Que a partir do reconhecimento da AIBA, a gente vê outros movimentos no mundo. A Inglaterra, ela revoga a proibição da prática de boxe por mulheres em 96, uma proibição que existia desde 1880. Durou mais de 100 anos, a proibição dentro da Inglaterra, o berço do boxe moderno que a gente vê hoje. As mulheres não podiam praticar boxe ali. Então, a partir do momento em que a AIBA reconhece a existência das mulheres praticantes de boxe, o mundo, ele começa a se movimentar nesse sentido também. Então, em 96 vem a Inglaterra, em 97 os Estados Unidos realizam seu primeiro campeonato feminino americano, em 99 a gente tem o primeiro campeonato feminino europeu e em 2001 o primeiro campeonato mundial feminino. 2001, gente! Então, a gente tem aí pouco mais de 20 anos desse movimento feminino acontecendo. Então, é interessante a gente entender o que a gente vive hoje a partir de dados históricos. Porque a gente não tá presente desde sempre. A presença da mulher no meio do boxe, ela não é algo constante e sendo visto o tempo todo. Então, a gente tá... Quando a gente fala que a gente tá correndo muito atrás, a gente tá correndo muito atrás. A gente tem, no mínimo, aí 100 anos de diferença. Que a gente tem tirado todos os dias, tirado todos os tempos e tentando conquistar espaço no meio disso, né? Então, a gente tem um pouquinho aqui, agora, né? Falando muito rapidamente do boxe feminino no Brasil. Dentro desse movimento, um dado que é muito interessante, durante a época da ditadura militar, alguns esportes, eles eram proibidos à prática por mulheres no Brasil. Esse período durou de 1941 a 1989, quando ele foi revogado. Então, a gente vê períodos bem curtos ali. Então, quem tem mais de 32 anos aqui? Exato. Quando vocês... Não, não precisa acender a luz, não. Tá tudo bem, gente. As pessoas se identificam normalmente aqui. Tá tudo certo, galera. É. Então, assim, quando vocês nasceram, a gente não podia praticar boxe, tá? Existiam mulheres praticantes de lutas no Brasil? Existiam. Algumas poucas, mas aquilo não era estimulado. A mulher participar, principalmente de competições no cenário das lutas, ela não era estimulada pela sociedade. A gente não era visto como algo pertencente àquilo. Não, isso aqui é coisa de homem, não faça isso daqui. O governo dizia pra você, você não pode praticar lutas. Vai fazer tênis, vai nadar, vai correr, vai fazer outra coisa. Mas a área das lutas em si não é pra você. Então, quando 89 vem e essa proibição cai, a gente começa a ver um aumento maior dessas mulheres que praticavam ali dentro das academias de forma mais discreta a surgirem num cenário nacional maior. E aí a gente vai começar acompanhando aí os resultados. Então, pode passar, Pauli. Então, a gente tem ali o início dos primeiros campeonatos brasileiros ali, já no início de 2000, em 2002. E vem também a primeira participação de um campeonato feminino de uma brasileira, que foi no Mundial. A gente foi com duas brasileiras pra lá, sendo que uma delas foi medalhista mundial, já na segunda edição do Campeonato Mundial em 2002, que foi a Napal. Então, o Campeonato Mundial, ele surge em 2001, em 2002 o Brasil manda algumas representantes e já na segunda edição a gente traz uma medalha. Isso acende um alerta do quê? Em 10 anos, em 10 anos, e na nossa primeira participação internacional, a gente já aparece ali com uma potência internacional no boxe feminino. Um feito que até então, se eu não me engano, só o Hamilton Oliveira tinha batido. Ou não, né, Ana Paula? Eu acho que só o Geladeira tinha conquistado ou chegado próximo de uma medalha internacional ali com a gente. E o Servilho, uma medalha olímpica. Então, assim, é muito pouco tempo que a gente teve de espaço pra trabalho. Pode passar. Aqui uma linha do tempo, então, das edições do Campeonato Brasileiro. Que a gente tá completando esse ano, 20 anos de Campeonato Brasileiro Feminino Elite. Deixa eu só complementar. E lembrando também que é... Que eu fui campeã brasileira. É a segunda edição do Brasileiro Cadete e a sexta do Juvenil Feminino também. Então, a gente tá crescendo aos pouquinhos. A gente tá vindo aí. Dessas 20 eu tenho 8 medalhas, viu gente? Mas aí não precisa comentar. Então, a gente tem lá em 2002 a nossa primeira edição. E a gente começa, então, também a aparecer aí no cenário internacional. Com os resultados do Campeonato Brasileiro, começa a se surgir uma equipe feminina aí, né? E que começa a sair do país e a conquistar o mundo fora dele. Participando e já trazendo resultados internacionais. A gente tem uma geração ali muito vencedora também. Que veio ali de 2004, 2005, 2006 pra frente. Com Adriana Araújo. Com Erika Matos. Com Roseli Feitosa. Com Rose Volante. Com Clélia. Uma gama de meninas que vieram com o Andréia Bandeira. Que vieram ali dessa geração. Que veio desse início de campeonato em 2002. E que veio ganhando espaço. Em 2010, a gente tem a nossa primeira equipe feminina permanente. Em Santo Amaro. Já visando os Jogos Olímpicos de Londres. Que vinha em 2012. Num projeto Visão do Londres. Vem a primeira equipe feminina. Então, vamos lá. 20 anos, gente. De 89. 89. Quando a gente passa legalmente a poder praticar boxe no Brasil. Até a gente ter a primeira seleção brasileira de boxe feminino. 20 anos. 20 anos. É pouco tempo se a gente entende que a gente tem uma confederação brasileira que surge em 1933. Que tem seu primeiro campeonato brasileiro masculino na década de 40. E a gente vai ter o primeiro campeonato feminino já no início dos anos 2000. A gente tem uma lacuna aí, muito grande, de diferença entre a prática do boxe, a disseminação da prática do boxe dentro do país. Masculino, de forma masculina. E pro feminino chegar... Deixa a galera acabar de entrar aí. Então, a gente vai tirando ali, né? Vai tirando as etapas e vai pulando os processos e tentando ganhar espaço nesse período. Foi muito importante quando em Londres, né? Quando acaba a Olimpíada de 2008 de Pequim. E surge o projeto pra inserção do boxe feminino nas Olimpíadas de Londres. Esse movimento que começa lá atrás, né? O reconhecimento da AIBA, da modalidade e depois com a inserção do boxe feminino. Foi onde surgiu o estímulo pra criação de uma seleção olímpica permanente feminina. E aí a gente vê também que o trabalho sendo feito, a equipe estando lá, a gente já consegue resultado já na primeira edição em que o boxe feminino participa oficialmente. Que foi em Londres com a Adriana Araújo. A medalha de bronze dela. O peso da medalha de bronze que a Adriana traz nesse processo todo é extremamente importante. Porque a gente mostra que quando a gente tem lá o primeiro passo lá atrás, o reconhecimento que esse movimento existe. Que essas meninas estão ali. Que vamos trabalhar o investimento. Vamos acreditar nelas. Vamos trazer e dar a mesma estrutura que a gente oferece pro masculino. Colocando todo mundo no mesmo patamar, a gente chega nos mesmos lugares. Quando a gente é visto de forma igualitária e se proporciona as mesmas condições de trabalho, a gente também tem chegado. A gente também chega lá. A medalha olímpica de 2012 tem muito a ver com aquela medalha mundial de 2002. Então, uma coisa culmina a outra. Nada surge do nada. A medalha de Londres não surgiu. Simplesmente caiu. Não foi sorte o que trouxe a medalha pra Adriana. Foi muito trabalho. Trabalho dela, trabalho de uma equipe, trabalho de um movimento como um todo. Exato. Até os adversários. Porque o que fez a Adriana surgir em cenário nacional foram exatamente o nível das lutas que ela enfrentava dentro do país. Ela, a Érica, a Roseli. A Roseli, o 7-5, tinha uma das categorias que eram as mais fortes na categoria. Tinha ela, a Roseli Feitosa. A gente tinha a Andréia Bandeira. A gente tinha a Andréia da Bahia, que sempre vinha muito bem. Vinha muito forte. A gente tinha a Daniela de Bacheri aqui de São Paulo. Me marcou muito um brasileiro que a gente fez em Campo Grande, onde o ginásio ficou em silêncio pra ver a Roseli Feitosa lutar com a Daniela de Bacheri. Foi uma das melhores lutas de boxe feminino que eu vi dentro do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Quem esteve lá viu. Tecnicamente e fisicamente as meninas foram impecáveis. A gente tinha a Nádia, que parou agora, que aposentou no último brasileiro. Então a gente tinha aí um cenário do 7-5 com 5-6 meninas. Então elas não vieram do nada. Não caiu a vaga no colo delas. Elas trabalharam muito dentro do país e fora deles pra conquistar essa vaga. Aqui, pessoal, só um complemento com alguns dados relacionados aos Jogos Olímpicos. Então, por exemplo, a gente tem a primeira edição lá em Londres, 2012, com apenas três categorias. Ainda como um projeto teste, né, figurando o 5-1, 60 e o 7-5. E ali estão os países que foram medalhistas, incluindo o Brasil, com medalha de bronze da Adriana. Essa estrutura de categoria volta a se repetir aqui no Rio, né. Infelizmente o Brasil ficou sem medalhas. E em 2020 a gente tem um acréscimo de mais duas categorias. Então, uma nova configuração ali com 5-1, 5-7, 60, 69 e 7-5, já ampliando a quantidade de meninas participantes da edição olímpica, trazendo mais medalhas pra outros continentes, pra outros países também. Se a gente traçar esse quadro aqui, pra vocês terem uma ideia, aqui é o somatório de todas as medalhas olímpicas do boxe feminino, nas três edições que ocorreram até o momento. A gente tem lá liderando o ranking a China, com sete medalhas no total, sendo que nenhuma delas de ouro, né, mas a China figura lá quase todas as categorias com medalha. Grã-Bretanha na sequência, o Brasil com as suas duas medalhas, está aí entre os top 10 dos países medalhistas no boxe olímpico feminino. Se a gente pegar essa configuração olímpica de Tóquio, Então, por exemplo, Tóquio, nós tivemos lá 289 atletas, com oito categorias masculinas e cinco femininas. Nesse total aí, foram 101 mulheres participantes do evento. Então, a gente tem aqui a distribuição da quantidade de atletas previstos, né, que realmente aconteceu por categoria de peso. Essa aqui é a projeção pra Paris. Então, a gente tem um aumento do número de mulheres, um aumento de mais uma categoria, né, Então, a gente tem uma configuração nova aí, com cinquenta, cinco, quatro, cinco, sete, sessenta, meia, meia e sete, cinco. Embora tenha uma redução, então, o número de redução aqui, ó, de 289 atletas, caiu um pouquinho pra dois, quatro, oito, em contrapartida, a participação feminina aumentou. Então, isso é um dado bastante interessante pra vocês, treinadores, pra vocês que participam aí do movimento. Qual? Ah, exato, ali. É tipo uma curva normal, né, é baseado na população geral, isso. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai falar disso mais pra frente, sim. Mais pra frente, isso tudo a gente tá embasando uma discussão pro final da apresentação, tá? Então, por enquanto, guarda as informações, exato. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Exatamente. Então, isso tudo a gente tá puxando histórico, tá trazendo dados pra chegar numa discussão aí mais pra frente. Então, o que a gente quer mostrar com os dados, esse é o cenário que a gente vai ter aqui em dois anos na França. Por curiosidade, aqui são os dados do campeonato mundial desse ano, tá, com a participação. Eu peguei aqui só o continente da América, que é onde nós estamos, tá, pra gente ter uma visão um pouco mais concentrada. A gente tem aqui a primeira coluna, o Brasil. Então, nós temos quatro participações femininas apenas, né, infelizmente uma das atletas acabou se lesionando às vésperas do campeonato. Se tivéssemos levado mais meninas, poderia ter eventualmente mais medalhas. Mas o Brasil participando com quatro medalhas, desculpa, com quatro atletas, trouxe duas medalhas, assim como o Canadá. Aqui ao lado a gente tem Estados Unidos, com oito atletas participantes pra uma medalha. Lembrando que no boxe mundial são treze, né, doze categorias no total. Aí a gente tem Argentina, Colômbia, Panamá, a única atleta foi medalhista, né, que é a Ateína até 75. A gente tem ali participação, a grande maioria aqui, ó, Chile, Guatemala, Paraguai, Haiti, apenas como uma representante. Então, pra gente ter uma ideia da quantidade de atletas. E nesse cenário total, por continente, então a gente tem lá a Europa, vem liderando com vinte medalhas no continente. A Ásia com quatorze, a América com oito, a África com cinco e apenas uma medalha pra Oceania. Percentualmente, né, a questão de medalhas e quantidade de participantes por continente é relativamente parecido ali se a gente pegar a Europa, a Ásia e a América. Então, quinze por cento das meninas participantes obtiveram medalha no campeonato mundial deste ano de dois mil e vinte e dois. E não tem como falar de boxe feminino sem falar de quem é hoje uma das maiores atletas da modalidade, que é a Beatriz Ferreira. Eu trouxe aqui um currículo bem resumido da relação da Bia na EOP. Então, tudo que ela fez antes de entrar na EOP não tá considerado aqui. Então, é uma atleta que compete hoje na categoria até sessenta quilos, tem vinte e nove anos, terá trinta e um anos até a próxima edição olímpica. E hoje ela tem sete anos de equipe olímpica permanente. No período que ela está na seleção, essas foram as principais conquistas. Então, a medalha de prata dela dos Jogos Olímpicos de Tóquio, primeiro lugar no campeonato mundial de dois mil e dezenove e agora com a segunda colocação em dois mil e vinte e dois. Primeiro lugar nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Primeira colocada também nos Jogos Sul-Americanos de dois mil e dezoito. E também campeã do Continental Elite dois mil e vinte e dois, dois mil e dezoito e dois mil e dezoito. Dentre outros títulos, tá? Eu trouxe só os principais dados. Uma coisa bem interessante, enquanto seleção brasileira, ela participou de trinta e uma competições, incluindo eventos nacionais brasileiros aqui, como competições internacionais. E dessas trinta e uma competições, ela trouxe medalha em trinta. Sim, é que não tá nesse destaque ali, mas se eu for pegar tudo, tem tipo trinta, tem bastante coisa. E não considera esse também, não é o Tílio, eu considero. Então, no caso do militar, ele não é computado nessa ponta total. Mas o destaque é que ela, enquanto atleta da seleção, em registros de luta pela equipe Olímpica Permanente, desses trinta e um campeonatos que ela participou, foram trinta medalhas, tá? Então, no total aí, vinte e quatro de ouro, cinco de prata, uma de bronze. Essa medalha que ela não conseguiu foi no Mundial da Índia em 2018, que ela acabou pedindo pra atleta da Coreia, né? Que hoje ela supera com bastante facilidade. Então, foi uma derrota aí que foi remoída e culminou aí no ouro do ano seguinte, em 2019. Aqui, a gente trouxe, bem resumidamente, alguns resultados internacionais que a gente teve recentemente na base. A gente tem ali a Rebeca, que hoje é integrante da seleção Olímpica Permanente adulta, com a prata no Campeonato Continental, em 2018. E um bronze no Mundial também, do mesmo ano. A gente tem a Gabriele Moraes, que foi bronze no Continental. Tem agora a nova geração, com a Vitória, que foi bronze nos Jogos Pan-Americanos da Juventude. A Samara, que foi bronze nos Jogos Pan-Americanos da Juventude, e foi medalha de ouro no Ginasíade. Tem a Rafaela, que foi bronze nos Jogos Pan-Americanos da Juventude, medalha de ouro no Ginasíade. A gente tem a Nicole, que foi medalha de bronze no Ginasíade. A gente tem a Cristiane, que foi também. E tem outras meninas aí, né, que a gente tem a Raíssa. É legal, tem que trazer, cara. A gente não consegue compilar e colocar a lista de todo mundo. Isso mostra que a gente tem uma nova geração promissora. Que a gente está vindo com uma geração de meninas promissoras aí, que pode trazer também e vem continuar trabalhando nesse mesmo desenvolvimento. A Rebeca, ela é um grande exemplo que a gente trabalha muito com as meninas que chegam dentro da seleção hoje. Uma menina que teve na base, né, que participou da base lá, que teve lá como juvenil, que teve resultado no juvenil, hoje integra a equipe olímpica permanente, e vai ser a titular nos Jogos Pan-Americanos agora. Então, ela está também ali conquistando seu espaço. Uma atleta muito nova que vem sendo trabalhada, atleta do gibi, que está aqui, que saiu da base, que foi trabalhada desde novinha, e que veio também conquistando seu espaço ali. Com seis anos. Quando, um dado importante, ela começou o boxe com seis anos. Quando foi o primeiro campeonato brasileiro dela? 2017. A segunda edição do campeonato, se não me engano, segunda ou terceira, né? Segunda. A gente teve a primeira edição do juvenil em campo grande lá, do feminino. Então, a Júcia participou da primeira edição do campeonato brasileiro, foi campeã brasileira na categoria 51 quilos. Lutava com a Micaela, filha do Tony Bottos ali, que elas sempre brigavam ali na categoria. Então, olha só como é que a gente veio. E a gente veio galgando, buscando espaço daquele primeiro campeonato feminino-juvenil lá atrás. Com três categorias, duas categorias, se eu não me engano. Se eu não estou enganada, tá? 51 e 60. Veio depois. As outras meninas foram surgindo outras meninas, e a gente está culminando agora numa safra que está vindo muito bem e está ganhando espaço nas competições internacionais também. A partir do momento que a gente enxerga as possibilidades ali com a medalha da Rebeca, em 2018, abre-se um alerta para todo mundo e fala, a gente tem um campo aqui que a gente pode trabalhar. Vamos investir e levar essas meninas para fora, mesmo que a gente falou lá atrás. Vamos dar as mesmas condições de trabalho que a gente oferece para o masculino, vamos colocar no feminino, e vamos trabalhar as oportunidades para que elas também tragam os seus resultados, e a gente está culminando nisso agora. Então, a gente vai chegar na parte que eu acho que todo mundo quer conversar aqui, que é o desenvolvimento do box feminino. Eu quero citar aqui alguns itens, que eu acho que é consenso aqui, mas entendo também que cada um tem a sua realidade. Dentre as maiores dificuldades hoje, que a gente identifica, no trabalho, o desenvolvimento do box feminino, é, primeiro, preconceito com a modalidade. Ainda existe um estigma muito grande do, isso aqui não é coisa de menina, isso aqui não é coisa para a menina fazer, isso aqui não é um espaço de menina. O preconceito, ele ainda está ali. E o preconceito, ele tem um motivo, gente, ele também não surge de nada. Lembra do que não surge do nada? Lembra do que a gente falou? Nós somos uma modalidade antiga, mas num cenário feminino muito recente. Então, a gente vem de 30 anos para cá, conquistando espaços de fato para esse público. Muitos de nós têm mais de 30 anos. Então, o trabalho de mudança da visão da sociedade, em relação à nossa modalidade no cenário feminino, não é importante. A gente trabalhar e galgar para mudar esse cenário, para mudar a visão, através de diálogo, através de conversa, através de papo, através de referências esportivas dentro do esporte, ele é importante. Porque muitas vezes, o pai da nossa atleta, ele tem 40, 50 anos, e ele ainda vem de uma geração onde nós éramos proibidas de praticar a modalidade. Por isso que entender a história, entender o nosso processo, é importante para a gente entender o que a gente vive hoje. Então, o preconceito, ele vai culminar no menor interesse do público feminino pela modalidade. Então, se a menina vai fazer um treino um dia, e ela chega em casa contando, ela, pai, fiz boxe, que isso, menina, você está doida? Vai fazer outra coisa, vai jogar vôlei, vai jogar futebol, vai jogar handball, vai nadar, entendeu? Vai brincar de boneca, mas por que você vai fazer boxe? Se ela conta para uma outra amiga dela, ela fala, imagina que eu vou lá tomar porrada na cara? Não vou. Então, a falta de interesse do público feminino, ele vem enraigada muitas vezes nos preconceitos, que coloca ali na modalidade. E a gente trabalhar para criar um cenário atrativo dentro da academia, dentro do ambiente de competição, dentro do ambiente do colégio, dentro do ambiente da comunidade onde a gente vive, tornar o ambiente atrativo para essas meninas é um ponto importante. Muitas vezes a gente está sempre focado só no resultado, só na formação da atleta, mas a gente não se preocupa em reter ela ali, que é o primeiro passo. Para a gente ficar e continuar um processo, a gente precisa gostar daquilo que a gente faz. E a gente só vai gostar daquilo que a gente faz se a gente tiver interesse naquilo, se a gente tiver um ambiente favorável para que aquilo permaneça. Sabe? Então, criar um ambiente favorável para as meninas se manterem ali é importante. focar nesse público, focar a sua aula nesse público, focar o teu treino nesse público, focar a sua ação, por menor que seja, nesse público é importante. Eu vou colocar algumas coisas simples aqui depois. Um outro meio de dificuldade que a gente encontra muito é a pressão social em cima das meninas. A gente tem alguns dados que mostram para a gente que as meninas entre 11 e 17 anos, elas sofrem uma pressão social para assumir responsabilidades maiores do que os meninos. Então, o que seria a pressão social? Cuidar da casa, cuidar dos irmãos, se inserir no mercado de trabalho mais cedo, ter melhores resultados na escola. As meninas, elas são cobradas para serem melhores alunos do que os meninos. Elas têm que ser mais dedicadas ali. Elas têm que lavar a louça, elas têm que cuidar do irmão, elas têm que dar conta da casa. Muitas vezes o horário de treino, ele culmina exatamente com o horário que ela tem que estar lá cuidando da casa, da família, do irmão, fazendo comida, enquanto o pai e a mãe estão trabalhando. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. E a cobrança do estudo também é grande. A menina é muito mais cobrada para ir bem na escola e para se manter estudando e ir ali dentro do que um garoto. Um garoto não é, ele está, está tudo bem, a média dele sim, ok. Mas uma menina, imagina, você é uma menina. Não se aceita isso de você. Então, percebe? A gente acaba ali numa faixa etária, tendo uma cobrança maior social do que os meninos. Isso culmina na falta de apoio familiar. Porque se eu tenho que dar conta da casa, dos irmãos, de estudar, de tudo, minha mãe não vai falar para mim, ó, deixa a louça aí e vai lá treinar. Depois do treino você chega cansada, você limpa a casa. Você lava a louça, você cuida do irmão. Entendeu? Faz isso. Não é assim. Primeiro você faz aqui, depois você sai. Então, primeiro você dá conta do dever de casa, primeiro você dá conta das suas tarefas aqui, depois você sai para treinar. É muito diferente. Para um garoto, não, ele não vai fazer isso aqui, não. Vai lá que você tem treino. O fulaninho tem treino. Então, o garoto ele tem treino. A menina ela tem a casa primeiro. Sabe? Isso faz parte da pressão familiar. E aí a gente vem também no cenário de tem menos meninas? Por todos esses motivos acima, eu vou ter menos competição. Por que que hoje a gente tem um campeonato de base com menos categorias? Porque a gente tem menos demanda. Os campeonatos, as categorias dos campeonatos, elas são decididas conforme as demandas que as federações e os clubes têm. Os campeonatos que são feitos nos seus estados e o número de atletas que aparecem ali. Se não tem demanda, não tem como a gente mover uma estrutura que vocês estão vendo aqui desse tamanho para fazer categorias onde a gente não vai ter o mínimo de inscrição. A maioria das vezes são. E eu quero colocar um dado aqui para vocês, importante. Esse ano a gente teve os Jogos Sul-Americanos da Juventude. A categoria 75 quilos feminina, ela deixou de ser realizada um mês antes da competição. Porque não tinha cinco meninas no continente sul-americano. No nosso pedacinho aqui, não tinha cinco meninas para montar um campeonato, que é o número mínimo para você ter competitividade. De cinco meninas, uma só vai ficar fora do pódio. Então é o mínimo de competitividade que você vai ter para formar um pódio justo, você não conseguiu cinco meninas aqui dentro do continente, gente. Então a gente muitas vezes acha que é um problema da confederação. Mas o problema, ele começa lá atrás. Ele é menor. A gente não pode tentar mudar as coisas de cima para baixo. A gente não constrói uma casa do telhado. A gente precisa começar a construir a casa de baixo para cima. Então, pode concluir, professora. Eu vou te dar o espaço para o senhor colocar a sua opinião. Tá vendo, professor? Ano passado não teve a categoria porque não tinha menina suficiente. Fala, Marquinhos. Fala, Marquinhos. Fala, Marquinhos. Mas aí eu te falo, aí eu coloco uma questão para você. O grande ponto da confederação em trabalho com o Comitê Olímpico não é a medalha mundial. A medalha mundial é importante, mas a gente trabalha visando a medalha olímpica. Quantas categorias olímpicas? No caso do feminino? É. No feminino, são cinco categorias. Agora são seis categorias. A gente trabalha visando a medalha olímpica. É importante vocês entenderem isso. Se nós começarmos a fazer o modelo AIBA, eu tenho um quadro de certeza de todas as federações que vai surgir mais a medalha. Porque está muito, muito, muito reduzido. Está muito... Vai ficar muito, vai ter muito mais meninos na academia. Com certeza. Não só as meninas, como os meninos que a gente faz o modelo da federação. Só a Bahia, no meio de dez anos, a gente vai dar a medalha também. Não, não é o que eu falo. 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 O que eu falo. Lá em São Paulo, a gente tem um trabalho que foi um menino forte e a gente vive no... Lá em São Paulo, eu falo exatamente como você falou. Os campeonatos paulistas, eles são com todas as categorias AIBA. Mas deixa eu te falar, Marquinhos. Mas deixa eu te falar o que está acontecendo em São Paulo. O estado que sempre fez atletas de referência no feminino. São Paulo não teve várias categorias. A mesma coisa. São Paulo teve quantas categorias no feminino e no cadete agora? A gente teve a categoria 51 quilos, a gente teve a categoria 60 quilos e só. E fazendo chaves com menos dos cinco atletas. São Paulo. Mas, professor, eu vou colocar uma questão para você. Não, mas eu vou colocar uma questão para você. O trabalho, ele não tem que ser feito só visando o campeonato brasileiro. O campeonato, ele tem que ser feito para mudar uma construção social. É disso que a gente está falando aqui. E é disso que a gente está trazendo. Entendeu? Eu não posso pegar uma menina e falar, olha só, você tem 46 quilos. Essa categoria não é do campeonato brasileiro, então você não vai treinar comigo. Ou você tem 92 quilos. Você não tem porte para dar 75. Você estruturalmente, você nunca vai ser uma menina que vai pesar 75 quilos. Então, você não vai treinar comigo. A gente tem que trabalhar, professor, no boxe como um todo. A Samara aí, por exemplo, a gente foi campeã no jogo de campeão, não tem oportunidade para cada categoria. Mas, na Bahia, ela também não lutava, professor, porque também não tinha menina para ela. Ela foi estrear no campeonato no México. Não, 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 não. Porque foi a história que contaram para a gente. Não foi por falta de competidor ou de competidora. Não foi por isso. Porque o Ronaldo, como alguns desses atletas que tem lá, faz lá, deixa lá e pronto. Surgiu aqui. Surgiu aqui na seleção. Então, assim, o que é, veja bem, nós fazemos tudo na Bahia, do infantil ao elite. Por quê? O infantil será o cadete de amanhã, o cadete juvenil e o juvenil elite de amanhã. Eu já disse isso, falei isso com o doutor Marcos várias vezes nesse sentido. Se não fizer um trabalho com essa equipe, com um trabalho de mudanças, inclusão dessas categorias, amanhã não vai ter a substituta de BIA, de UCL e tantas outras que tem aí. Pronto. E essas categorias que a gente está fazendo hoje, em duas categorias, só vai trabalhar essas duas categorias? Não, professor. A questão não é o caso de ficar para sempre só duas categorias. A gente trabalha num processo em que isso aumente. Mas as categorias vão aumentar conforme as demandas forem vindo. As meninas, pode falar, Otílio? Vou dar a palavra para o Otílio. Quero lembrar uma coisa para o Wilson. Quando nosso atual presidente, Marcos Brito, assumiu a presidência da confederação, a primeira coisa que ele fez foi uma reunião com todos os presidentes da federação. Você estava presente. Foi online. Todo o mundo estamos cheios de meninas cadetes. Por que não faz? Bom, vamos fazer. Mandem a quantidade de atletas e a categorias que vocês têm em cada estado para ver como configuramos. Ninguém mandou. Bom, vamos fazer as categorias olímpicas. Na época eram cinco. Tive duas inscrições. Duas em 51 kg. Duas em 4 em 60. E tivemos que remanichar uma para 64 para fazer duas categorias cadetes. Isso foi em 2000. 2021, primeiro ano do campeonato cadetes. Não podemos pensar hoje, um ano depois, fazer seis categorias olímpicas. A gente não surgiu no cenário olímpico com seis categorias, gente. A gente trouxe dados para vocês. A gente surge no cenário olímpico com três categorias. Dez anos depois, a gente dobra isso. Esse ano já aumentou. Exato. E conforme forem vindo as categorias, conforme forem vindos, o aumento das atletas, eles vão acontecendo. Os aumentos das categorias, eles vão ser naturais, gente. A conta não deveria ser de lá para cá, tem que ser daqui para lá. Mas, professor, eu não colho o fruto de uma árvore que não existe. Não, mas a condição tem que ser dada de lá para cá. Condição para poder a gente fomentar na base. O que o senhor entende por condição? Condição. Mais categorias, pelo menos no formato AIBA. Mas o professor Otílio disse que tinham mais categorias e não teve inscrições suficientes. A questão não foi a quantidade de categorias. E é o que a gente está debatendo aqui. A questão, o tempo todo, é a gente ter um maior número de atletas. A gente pode ficar o dia inteiro aqui delegando a culpa, gente. E não é essa a questão. Não seria viável a CBBOX, por sua vez, ela dar a opção para a federação decidir, federação de cada estado decidir quais são as categorias de atleta que elas vão enviar para a CBBOX. Aí sim, ela fazia um filtro e examinaria e ver quais as possibilidades de ter a categoria no professor Otílio. Ótimo. E caiu mais grande sugestão para a gente desenvolver o projeto para o campeonato do ano que vem. Porque o que eu vejo no momento, teve categorias que foram eliminadas desse campeonato que as federações não foram nem comunicadas. Elas já foram impostas a mandar os seus atletas na categoria que já estavam ali. Aí vem o movimento que surge de vocês, da necessidade de vocês. Entender que a gente não planeja, gente, nada para acontecer daqui a um mês. Tudo é planejado com tempo. Seis meses, sete meses, três meses, um ano de trabalho. Então, vocês estão vendo e identificando a necessidade agora. A gente teve um campeonato ano passado. Foi discutido os pontos positivos, os pontos negativos. O que deu certo, o que deu errado. Estamos repetindo o campeonato esse ano. A mesma coisa aconteceu com o juvenil lá atrás. Fomos repetindo. O aumento foi vindo, as meninas foram vindo. Isso vai continuar. O trabalho, a partir do momento que ele é feito, que ele é respeitado, ele vai vir de forma natural. Olha lá. Dezoito atletas. O ano passado. É o campeonato feminino cadete de 2021. Três categorias. A primeira ali com sete, a segunda com seis e a terceira também com... Desculpa, é sete, cinco e seis, totalizando de dezoito atletas. Para ter uma ideia de como que era o ano passado. Quantos estados aí tinha mais atleta de base para trazer aí? Quantos estados tinha atleta sobrando lá, que perdeu na seletiva e tinha atleta para trazer? Tá. Quantos estados não vêm para o brasileiro? Não poderia deixar outras federações montar outras equipes para os estados que não estão aqui, dar chance para essas meninas? Porque, às vezes, o estado não tem como condições de trazer, de dinheiro, porque sai tudo muito caro. Porém, a Bahia, vamos dizer, não poderia pegar e montar uma seleção pelo Acre, Santa Catarina por outro estado aí, e a gente poder fomentar e botar essa meninada, essa mulherada toda para lutar? Porque tem muitos presidentes que não fazem nem questão, nem tentar colocar atrás. Eu acho que são pontos políticos interessantes que a gente tem que anotar e ser levado em assembleia, junto com os seus representantes e presidentes, ao presidente da confederação e à comissão de análise da confederação. Eu mesmo, na minha academia, eu tenho atleta de base cadete juvenil para montar três seleções. Eu tenho mais de 30 atletas na academia, e todos com ótimos resultados, são campeão, vice ou bronze em catarinense, perde para eles mesmo. Entendeu? E tem muito... Está faltando quantos estados nesse brasileiro aqui, uns 10 ou mais? É, então, eu acho que são pontos importantes, e eu vou repetir que a gente precisa ser trabalhados dentro disso. A gente vai ficar o dia todo aqui. Eu queria trazer um dado... Pessoal, só um minuto aqui, ó. Pessoal, só, eu acho que essa discussão é bem rica, né? Eu acho que levanta uma semente aí para discussões futuras, para ser levado em assembleia. Então, é muito importante que vocês guardem essas informações para, no momento propício, levar a discussão mesmo. Por questão de tempo, a gente só vai encerrar, porque vai ter uma reunião de arbitragem agora em seguida, né? Então, só para a gente poder encerrar o assunto, mas tudo isso é muito rico, tá? Em outro momento, vai ter abertura para discussão, tá? Então, é importante que a gente comece a falar sobre isso. Abri o último comentário para o Ronaldo aqui. Bom dia. Sueli, só uma opinião ou uma sugestão. Como, assim, o acesso, no caso, a passar essas ideias, no caso, é mais restrito aos presidentes de federações, seria interessante se tivesse um canal para que os técnicos, que, no caso, que estão direto na base, tratando com essas crianças, com esses adolescentes, com esses garotos, tivessem a oportunidade de opinar. Não sei se tem, desculpa, mas se tiver esse acesso, assim, fica mais viável para nós. Eu não tenho conhecimento disso. Se tiver, eu agradeço. Eu acho que isso a gente vai verificar, tá? Mas outra questão que vai ajudar bastante a gente ter esse dado de controle, alguns de vocês sabem, eu falei com alguns que são presidentes de federação. Pessoal, só um minuto, por favor, só para concluir. Os presidentes de federação já estão cientes do processo de cadastramento que a CBBOX está fazendo, tá? Então, alguns já iniciaram, outros estão por iniciar, mas isso vai nos auxiliar a fazer o mapeamento. Porque hoje a gente tem a questão de dados da CBBOX vinculada só a quem participa de brasileiro. Então, hoje, por exemplo, a gente não sabe quantos atletas têm praticantes de boxe no Brasil. Muitas vezes o Estado não tem esse controle. Então, a CBBOX quer facilitar esse processo junto com as federações. Vocês fazendo isso, alimentando esse banco de dados para que chegue até nós, olha, eu sei que lá na Bahia eu tenho 33 garotas praticantes de boxe cadete. Então, a gente vai ter esse mapeamento no primeiro momento. Sem falar de competição, tá? Onde estão essas meninas? O que a gente precisa para começar a investir e fomentar o esporte lá? Vai ser o primeiro passo. Quem não está ciente do processo de cadastramento, vem falar comigo depois, que eu estou auxiliando esse processo. Mas é basicamente assim, o clube se cadastra, a federação valida, a confederação valida. A partir do ano que vem, tudo vai ser feito a partir do sistema. Inclusive, a inscrição para campeonatos brasileiros. Vocês não vão ter que trazer mais 300 papéis aqui para a competição. Vai ser tudo validado via sistema. Então, isso tudo para falar que é só um primeiro passo que a gente está começando a desenvolver. E a questão do canal de comunicação, eu também vou me informar um pouco como pode ser feito. Isso. Exatamente. É um link de cadastramento. Cada presidente vai encaminhar para as academias. Todas as academias do Estado vão se cadastrar. Encaminhar para seus atletas se cadastrarem. Depois, em outro momento, se quiser, a gente faz uma breve apresentação. Não sei se agora, aqui no campeonato mesmo, a gente discute isso. Mas vai facilitar muito. Está bom? Então, a gente vê que... Olha só como esses movimentos, esses momentos que a gente tem aqui são importantes. Porque é daqui que vocês se informam do movimento que a confederação está fazendo para melhorar e mudar o cenário nacional. Não só do feminino, mas como um todo. E é onde as oportunidades surgem de vocês mostrarem o trabalho de vocês que está sendo feito. Vamos concluir rapidinho? Tem um dado aqui muito legal que eu queria trazer para vocês. Esse é um dado da ONU Mulheres. A ONU Mulheres está com um projeto muito legal aqui no Brasil, em parceria com o Comitê Olímpico Internacional e o Setor de Mulheres no Esporte. Hoje existe um setor só para cuidar do esporte feminino dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. Desculpa. Dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. E a ONU traz esse dado aqui, que as meninas entre 11 e 17 anos têm 34% de evasão dos projetos esportivos sociais do país. Acontece. Mas a evasão dos meninos é muito menor. A gente tem uma diferença aqui. Enquanto as meninas têm 34% de evasão, os meninos têm 19% de evasão. É em cima disso que a gente precisa trabalhar. Vamos passar. Então, aqui, eu trouxe algumas sugestões de como a gente pode fazer para diminuir esses números e trabalhar em cima de uma questão que é extremamente importante para a gente falar de tudo que a gente está tendo dito aqui, que é a retenção das meninas no esporte. Então, algumas sugestões. Como eu já disse antes, tornar a aula mais atrativa para o público feminino. E tornar a aula atrativa... Você não precisa pintar a sua academia de cor-de-rosa, galera. Sabe? Às vezes, é uma fala. Às vezes, é uma brincadeira ali voltada para as meninas. Um objeto simples que pode fazer diferença para manter uma menina na sua academia. Coloca um espelho lá. Um espelho. Trabalha em cima da autoestima dessa menina. Faz essa menina entender que, dentro do seu ambiente, ela é reconhecida, valorizada e que a presença dela ali é importante. E isso faz com que ela queira ficar. Outra questão. Turma, só para meninas. Ah, mas eu tenho duas meninas. Mas, se você tem duas meninas no meio de 30 garotos, elas podem se sentir intimidadas e não quererem voltar. Talvez um horário ali, pequeno, 30, 40 minutos separados, para elas ali, no início do trabalho, você consegue reter essas meninas e tornar aquele ambiente mais atrativo e mais seguro para elas. Um ambiente onde elas se sentem mais confortáveis trabalhando no meio delas. Principalmente as meninas novinhas na faixa 11, 12, 13 anos, que é a nossa faixa de iniciação esportiva. Diálogo com as famílias dos atletas sobre as oportunidades promovidas pelo esporte. Conversar com as famílias, conversar com os responsáveis dessas meninas e mostrar que, através do esporte, elas podem ter oportunidades diferentes. Poxa, minha filha, ela tem que limpar a casa. Chama esse pai, vamos conversar, fala, poxa, tudo bem, eu concordo com você, tem que ajudar. Mas, que tal nesse horário aqui do treino, você não liberar ela para ela treinar? Através do esporte, ela pode conseguir tantas outras coisas. Mas, aí que está, presunto, não é só isso. Através do esporte, ela pode estudar. Através do esporte, ela pode... Ela pode ganhar qualidade de vida. Mas, é aí que vem o diálogo. Talvez, ninguém nunca chegou para ele e mostrou que, através do esporte, ela pode conseguir uma porção de outras coisas. Entendeu? Exato. Tirar essa menina do meio das drogas, tirar essa menina de situações ruins, promover isso. E o diálogo, ele é importante. Galera, vamos acabar aqui rapidinho. Vamos encerrar aqui. Aí, a gente entra a mesma coisa. Horários flexíveis para as meninas com as responsabilidades dosmétricas e estudantis. Por que não? Por que não, galera? Se o pai dessa menina precisa dela do meio-dia às cinco da tarde para cuidar do irmão em que ele está com o serviço, por que não ter uma turma à noite, uma turma no final da tarde, uma turma de banhã bem cedo? Se o seu foco for trabalhar com box feminino, for fazer esse desenvolvimento, por que não um horário flexível que atenda ao público que você quer atingir? É assim que a gente vende algo que a gente quer fazer. Isso aqui é extremamente importante para vocês. Oferecer um ambiente seguro e livre de assédio e preconceito. Isso aqui é um ponto importante, gente. Muitas mulheres se sentem acuadas num meio predominantemente masculino por conta de brincadeiras, por conta de palavras, por conta de gestos. Uma coisa que tem acontecido muito, e vocês podem achar que não, muitas vezes, até pela música que é tocada no local, isso afasta e deixa as meninas em si desconfortáveis. Vou dar a palavra para a Andressa aqui. Bom, desculpa a minha voz, porque estou gritando demais pelo pessoal aqui, né? Mas nesse ponto que a Su está falando, aí entra a questão da maioria dos pais não quererem que suas filhas tenham boxe, porque o cenário é predominante masculino de técnicos, certo? Não tem técnicas mulheres, é muito pouco. Aqui no brasileiro vocês podem notar. Tem eu, tem o Défica aqui, Mato Grosso do Sul. Tem a Gabela, tem a Maristela. Poucas. A maioria é homem, certo? E aí o que acontece? Esses pais, eles ficam com o quê? Com receio. Porque o que você mais vê hoje em dia é o quê? Assete sexual com menores, certo? Então esses pais vão ter receio de colocar a filha deles para treinar com o cara. Porque não sabem de onde vem, não sabem. Ah, mas é boxe, é bonito. Mas e aí, quem é esse cara? Não vou confiar minha filha nesse cara para treinar nesse horário. Ah, tem um horário flexível de manhã, só minha filha é esse cara. Tem esse preconceito. Então eu acho que os técnicos que querem realmente trabalhar com boxe feminino, eles têm que sim procurarem também técnicas, certo? Porque cada um aqui, quem aqui tem ex-atletas? Vários. Quantos de vocês aqui já incentivaram elas ser técnicas? Insistiram? Então é isso que vocês têm que fazer para justamente a gente chegar nesse ponto de incluir todo mundo, sabe? Porque um pai vai ter segurança sim se tiver uma mulher ali do lado. Eu trabalho muito com feminino, sério. E eu tenho muitas turmas, eu tenho turma só do feminino. E a minha briga lá na Rede Olímpica, aqui lá de São Paulo, foi a contratação da Heloísa, que também foi minha atleta e hoje é estagiária, para trabalhar com feminino justamente por causa dessa importância de ter uma mina. A gente conversou sobre isso justamente por causa dos pais. Os pais, eles ficam sempre preocupados mesmo com esse clima de acerto. É importante a gente entender esse diálogo. A gente acha que o nosso trabalho se restringe a dentro da academia. A gente tem um papel social, vamos colocar de novo, a gente tem um papel social de mudança cultural da visão do mundo, da sociedade e em relação ao movimento feminino dentro do box. Esse é o nosso papel. E oferecer um ambiente seguro, livre do assédio, livre de movimentos amorais, para essas meninas. E muitas vezes, educar essas meninas sobre a sexualidade delas e a exposição delas sobre o corpo também é oferecer um ambiente seguro dentro da sua academia para elas. Isso vai fazer com que essas meninas fiquem. Gente, eu não estou falando que vocês vão precisar de 10 mil reais de investimento aqui. A gente está falando de ações simples que vocês podem fazer para trabalhar com um público feminino maior. E aí vem o último slide. Quais são as vantagens hoje? Por que eu vou fazer tudo isso daqui para trabalhar com o público feminino? Primeira coisa, vamos ser muito sinceros, e está todo mundo aqui falando disso. A gente tem, por conta do número reduzido, a gente tem uma menor concorrência para se chegar a resultados dentro do feminino. Hoje. Então, se a gente tem uma menor concorrência, a gente precisa de um menor tempo de desenvolvimento. Hoje, para a gente trazer um garoto para um campeonato brasileiro, para ele ser campeão brasileiro cadete, a gente precisa de, no mínimo, dois a três anos. No mínimo, gente. Eu não estou falando, não. De trabalho com ele. Para ele chegar hoje aqui, com 14, 15 anos, condição de ser campeão cadete. Se a gente trabalha uma menina com 11, com 11 não, com 12, 13, ela chega aqui com 14, 15, com condição de ser campeã brasileiro cadete. Às vezes, ela chega aqui com meses de treinamento. Então, se a gente quer resultados expressivos nacionais, trabalhar com o público feminino é o menor caminho para eles. Você quer projetar a sua academia num cenário nacional? Você quer projetar a sua academia num cenário internacional? Você quer trazer visibilidade para o seu trabalho, que é algo que o Bolacha tem feito muito bem? Que a Rafaela e o pai fizeram muito bem lá em Roraima com os resultados da Rafaela? Aqui, esse é o caminho para vocês. E aqui a gente está falando de resultado. Técnico esportivo trabalha com resultado. A gente trabalha com número de medalhas. Quanto mais meninas você tiver, mais medalhas você vai ter. Ah, não tem campeonato brasileiro, mas você tem o campeonato baiano. Você tem um evento ali. E o patrocinador, muitas vezes, para ele, o resultado do campeonato brasileiro não interessa para ele, para o dono do seu mercadinho. Mas se aquela menina for campeã ali do seu torneio regional e todo mundo conhece ela, ela vai andar com a camiseta do patrocínio do mercadinho dentro do seu bairro? Para ele é interessante, porque são aquelas pessoas que vão comprar dele. Aí a gente vai trazer mais meninas. Está aqui, olha. Isso que é um outro ponto. A necessidade de renovação das atletas elite. A gente tem hoje na seleção um grupo de atletas na faixa dos 28, 29, 30 anos. Quem trabalhar com renovação para essas meninas tem uma chance muito maior hoje de colocar uma atleta na seleção brasileira feminina. Vocês percebem? Vocês podem se projetar como técnicos de atletas de seleção brasileira, técnicos de atletas olímpicas, técnicos de atletas de mundiais, trabalhando com esse público, gente. É um público que está aí, que está querendo o teu espaço, que está buscando oportunidades, entendeu? Para elas e para vocês. E muitas vezes ninguém chegou em vocês e disse isso. Vocês querem formar uma Bia? Vocês querem formar uma Adriana Araújo? Está aqui para vocês. Está naquela menina lá, na academia, que chegou lá e todo mundo brincou com ela e ela foi embora porque ela não quis ficar. Pode ser essa menina aí. A menina que disse para você que não podia ir treinar porque estava lavando a louça, você falou, que é isso, meu? Isso aqui é muito mais importante e você não entendeu a realidade dela dentro da casa dela. Então, menina, quatro pais, o nosso exemplo, quatro pais, para quem está ali? É esse o trabalho que a gente precisa fazer. Então, então, assim, eu quero que vocês olhem com muito carinho para esse tema. Quero que vocês olhem com muito carinho para o que a gente está fazendo aqui e para esse movimento que tem surgido, não só dentro da confederação, mas num cenário mundial. As Olimpíadas de Paris, ela vem com o legado de tentar ser a Olimpíada mais igualitária da história. A igualar o número de presenças de mulheres e homens dentro da Olimpíada e isso é um movimento olímpico. Os técnicos, os profissionais, as academias que saírem na frente, eles vão ganhar visibilidade, repercussão e, posteriormente, resultados grandes nesse sentido. Será que a gente também está buscando aqui? Exatamente, professor. Todo mundo que está aqui, que trouxe alguma menina, ele está buscando isso. Você sabe por que isso? O box feminino, ele começou muito tarde aqui no Brasil. Mas ele começou muito tarde no mundo, professor. Não, eu falo Brasil. Eu estou falando Brasil. Eu estou no Brasil. Eu não estou no mundo. Eu estou no Brasil. Mas, professor, o que é que eu quero dizer? Talvez que você não saiba. O que é que eu quero dizer? A gente falou aqui e trouxe dados aqui de que no mundo, o box feminino só foi conhecido. Eu não estou falando no mundo. Eu não estou falando no mundo. Eu estou falando aqui no Brasil. Porque o box feminino aqui no Brasil começou de fato e verdadeiro assim que se tornou Olímpico. Se alguém aqui acha que eu estou falando alguma coisa errada, pode dizer que eu estou errada. Porque sabe que não. Que antes, você sabe disso, que o box feminino não era reconhecido. Aqui, não tem que fazer nenhum trabalho voltado para o box feminino. a partir do momento que entrou no ciclo Olímpico, foi que realmente fizeram o boxe olímpico, fizeram o box feminino no Brasil. Eu discordo. Que deram condições para isso. Não. Aqui, quem estiver aqui, sabe disso. Que tem suas atletas, porque eu estou no boxe há mais de 40 anos. Eu sei quando começou esse box feminino aqui. Então, não tinha movimento nenhum do que você faz hoje e o que essa turma está fazendo hoje. Não tinha. A partir do momento que entrou no ciclo Olímpico, aí foi que realmente começaram a dar vida Então, acabou. O problema é que você fala a minha língua, presunto. O resto vai ficar só ouvindo, viveu isso, mas não vai conseguir identificar que essa é a realidade. A partir do momento que vocês entraram, eu vou dizer assim, essa geração, essa administração, gestão de Mauro para cá, foi que realmente o box feminino, porque foi a época que ele entrou no ciclo Olímpico. Aí, pronto. Eu entendi seu ponto de vista. 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 E hoje você faz um trabalho voltado para isso, que você conhece o boxe, viveu no boxe e sabe o que é o boxe. E a importância e a necessidade e a inclusão das mulheres, das femininas dentro dessa modalidade. Antigamente, ninguém interessava. Eu digo, porque eu estou no boxe há mais de 40 anos. Todos os dias e todas as noites ali acompanhando. Então, não tinham interesse. Por quê? A verba que era destinada é exclusivamente só para o boxe masculino. hoje, hoje é obrigatório. Não é assim? Hoje é obrigatório pegar esse pedacinho e sair distribuindo entre homens e mulheres. Mas a realidade é assim. Lá no começo dele, ninguém se importava. Tanto faz. E quem competiu naquela época sabe disso. Professor, deixa eu só dar a palavra para a gente poder concluir aqui e não tomar demais o tempo de vocês. Tu quer ver o que o professor está falando? Isso aí tem, querendo ou não, no masculino também. Se tu chegar com os infantis e pedir dinheiro para uma prefeitura, eles não ajudam. Porque o infantil eles falam que é um dinheiro desperdiçado. Que o moleque com 12 anos, com 13, 14, pode abandonar tudo. Eles gastam um dinheiro grande para levar a uma competição grande. E a menina, querendo ou não, hoje em dia é difícil de trabalhar. Entendeu? Que nem a Bahia. Eles estão há quatro dias de viagem dentro de um ônibus. Tu botar uma, duas meninas no meio de um monte de homens, querendo ou não, é complicado. A gente precisa disso que a Confederação está fazendo agora. Essa estrutura aqui para a gente poder ter uma segurança do campeonato com a menina, não deixar ela solta por aí, umas gurinhas em volta. Então precisa disso aí. A gente precisa formentar. Mas eu acho que é isso que a gente está tentando fazer agora. Eu comecei da aula em 2017. Eu sou novo no negócio aí e é o meu quarto campeonato brasileiro. Esse ano que eu vi campeonato brasileiro de verdade, que é o nível que o Brasil precisa. A gente é o quinto maior país do mundo. Eu fui para o Rio Grande do Sul e queria que eu dormisse no meio de um boi e de um cavalo. Entendeu? Tu está doido, cara. Como é que eu vou chegar depois de uma menina e falar que ela ficou em um alojamento cheio de moço com um monte de boi e cavalo em volta? Entendeu? O pai nunca mais vai deixar ela treinar. Entendeu? Isso aí. Então a gente precisa disso aqui. Estrutura. A gente precisa... Isso aí. A gente precisa de estrutura para continuar. A gente precisa de estrutura. Olha, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Foi o que eu falei no início da palestra. Todas as ações e todas as grandes mudanças elas partem de pequenos movimentos no início. Sabe? Então, o que a gente está fazendo aqui agora e a continuidade só para a gente fechar a continuidade do que a gente está fazendo agora galera, e aí para a gente concluir então, fica aí amanhã o convite para as mulheres do campeonato para as nossas técnicas quem tiver atletas que quiserem participar também está aberto as árbitras amanhã a gente vai fazer a nossa segunda roda de conversa um movimento aberto aí sim só para as mulheres representantes no box para a gente oferecer de fato esse ambiente seguro seguro, confortável para a gente poder debater entre a gente aqui as nossas necessidades e as visões que a gente tem do que todo mundo falou aqui do que é importante ser trabalhado foi muito produtivo o que a gente fez no Rio a participação foi muito legal a Andressa estava lá foi muito bacana a gente tirou dali muitas ideias que é o que a gente está fazendo aqui agora e é esse movimento que tem surgido junto com a Paula e junto com as outras mulheres da Confederação Brasileira o movimento que a gente está trabalhando para realmente melhorar esse cenário e trazer essas questões que todos os encontros a gente encontra para dentro do box e para tentar solucionar e oferecer de fato alternativas para esse problema e a gente trabalhar na melhora do box e na evolução do box como um todo Pessoal só para concluir a gente agradece a presença de todos vocês foi uma discussão bastante enriquecedora é bom ver a sala acho que está até mais cheia que o congresso técnico não é o Tílio? de volume assim é legal ver e que nem a Sueli falou fica o convite então para vocês repassarem as mulheres que estão aqui no evento se as atletas tiverem interesse estão convidadas também assim mulher para mulher exatamente menina para menina é muito interessante porque cada pessoa se sentir valorizada as meninas estão com a gente aí quando entrar em uma sala dessa os meninos lá novos aqui estão deslumbrados com isso isso é um pontapé tão grande que ele volta com tanta vontade de voltar de novo e as meninas vão ser diferentes isso dá credibilidade valorização a gente precisa disso a gente valoriza lá quando a gente traz aqui isso posta na cabeça dela chega para as irmãs para os irmãos tem um caso de guri lá que está dizendo quando é que eu vou professor para ir quando é que eu vou chegar pelas postagens dos irmãos imagine essas meninas para outras meninas o horizonte abre totalmente com certeza a gente tem referências a Sueli não falou hoje mas ela sempre fala que ela não teve referências femininas para ela e ela acabou se tornando uma ela teve que criar exatamente ela teve que criar e hoje ela é uma referência no boxe brasileiro como treinador exatamente a treinadora que às vezes vê puxa tem uma mulher ali a primeira mulher está nos jogos pan-americanos da juventude foi nos jogos pan-americanos não me dá não intimar as meninas que estão aqui intimar ela e ela nos tornou o pé realmente o pensamento dela que tem o sábado então foi muito bom é bom esse papo até mesmo porque às vezes a atleta ela tem a cabeça pequena não consegue ver a grandeza do boxe então ter uma pessoa já experiente já vai expandir a cabeça já vai querer o palco a mais entende? e dali daquela atleta a outra e nisso ninguém segurar mais o Brasil exato você nunca sabe quando está sendo referência para alguém também gostaria de falar também é referente ao trabalho se a gente quer a galera competidora na frente a gente tem que trabalhar primeiro também na base da pirâmide na iniciação a maneira como a gente vai lidar com quem está chegando ali que nunca viu nada de boxe não sabe o ataque não sabe o defesa então assim a gente tem que explicar para a pessoa saber o que ela está fazendo a maneira de a gente lidar com a atleta em si um aluno um aluno ali começando não é a mesma maneira que a gente lida com o competidor então acho que isso que é uma maneira também principalmente para a menina a gente quando ela chegar na academia quando ela chegar no projeto lá essa maneira com que a gente vai quanto mais gente na base da pirâmide mais mais nível vai ter depois no topo acho que eu ia falar foi como assim vamos vamos encerrar foi muito quero agradecer vocês foi muito legal vamos encerrar nosso encontro então fica o convite para as meninas vamos disseminar essas palavras vai ser amanhã às nove horas vai ser aqui também pode falar eu vou dar muito parabéns para ser um presunto que deu umas palavras bonitas e o nosso presidente foi isso que é o cara esse cara é bacana galera muito obrigado pode falar o último vai por dar condição de a gente expor coisas até que está fora do e vocês foi urgente e mesmo demais com nós temos nossos treinadores eu quero agradecer de coração porque eu sei que isso vai chegar na confederação valeu muito obrigado obrigado